Representantes da Pastoral de Comunicação das Dioceses do Ceará realizaram a primeira reunião regional de 2018. O encontro aconteceu em Itapipoca e debateu assuntos referentes à caminhada da pastoral, em especial neste ano nacional do laicato. Especialmente neste ano de 2018, o ano do laicato, queremos celebrar fortalecendo a nossa caminhada enquanto leigos e para isso nós temos uma programação anual, que vai contar com o mutirão regional de comunicação, com a celebração do Dia Mundial das Comunicações Sociais, com o mutirão de comunicação na Diocese de Itapipoca e também com o seminário de comunicação voltado para a questão dos leigos e sobretudo para o comunicador católico em nosso regional. Para o bispo referencial da comunicação no Ceará, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, A difusão do Evangelho através dos meios de comunicação sociais torna seus portadores sal da terra e luz do mundo, como reflete o lema do ano do laicato. Nos tempos de hoje, para ser sal da terra, para ser luz do mundo, nós não podemos prescindir da comunicação, do bom uso dos meios de comunicação social. A Pascom Regional Nordeste 1 está empenhada em capacitar os nossos leigos para que assim possam cumprir essa missão, essa missão de ser sal da terra, sal que dá sabor, sal que preserva, sal que impede a corrupção, sal que dá gosto e nos dá força na missão. Sermos luz, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um móvel, mas sobre um candelabro, para que ela ilumine todos os que estão em casa. E nós precisamos dar luz a tantos eventos, tantas coisas boas que ocorrem e que estão na penumbra e que não são divulgadas. O Santo Padre tem nos pedido, através da sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, que nós sejamos portadores de boas novas. Tanta coisa boa que ocorre e que nós não divulgamos, enquanto isso o mal é espalhafatoso, o mal ele se divulga rapidamente. Então nós podemos ser luz, iluminando tudo isso de bom que acontece em nosso meio, através dos nossos leigos, inspirados pelo Espírito Santo. O ano está só começando, a caminhada será longa, mas cada passo dado em prol da organização é válido para tornar a comunicação católica cada vez mais eficaz, fazendo com que o anúncio da verdade do Evangelho chegue a todos os povos sem ruídos. Esses encontros, eles nos permitem melhorar sempre a nossa ação evangelizadora. Por meio desses encontros, nós temos a partilha daquilo que está sendo de atividade exitosa em nossas paróquias, em nossas dioceses. E nessa partilha com os coordenadores, a partir delas, a gente pode implantar aquilo que está dando certo, aqueles exemplos bons que nós temos em outras dioceses. Essas reuniões, elas nos ajudam a trocar experiências, o que está acontecendo nas nossas dioceses do Regional Nordeste 1, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, assim, elas ajudam muito porque a gente precisa estar em sintonia. Então, a nossa caminhada, ela se torna mais dinâmica. A gente sabe que a gente tem um apoio no Regional, sabe que tem com quem contar se precisarmos de alguma coisa. Então, essas reuniões têm ajudado muito na nossa formação também. Patrícia Silva para a Rede Vida de Televisão.